Saia de casa, junte os pergumus Traga cerveja, cachaça e o rum Beba enquanto puder aguentar Junte-se a nós e comece a cantar Enquanto as canecas se chocam, a cerveja se espalha no ar Quando as canecas entornam, o mundo começa a agiar O alto é viva do amigo, aqui é meu irmão Até o último gole, até cair no chão É isso aí, réu preto! O quadrado não quer rolar 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 Pra resolver essa questão, ninguém melhor que o português Brilhando solução, ele trouxe pra vocês Usou azeite de oliva, aquela pra lubrificar O quadrado não rolou, eu não vou nem comentar E o quadrado não rolava no mundo inteiro Indignado, Israel e Palestino meteram bomba no quadrado China se envolveu, até a Rússia quis tentar Resultado, como sempre era o quadrado no lugar O quadrado não quer rolar O quadrado não quer rolar Manda pro inferno Dizem que bebê é demais, faz mal Parem de beber Dizem que fuma demais, faz mal Parem de fumar Se disserem que sexo demais, faz mal Parem de escutar Se disserem que sexo demais, faz mal Sudo nossa música Se disserem que sexo demais, faz mal É disso que eu quero morrer A fada madrinha, essa doce velhinha Ajudando suas garotinhas, os sete anões Todos gentis com a moça que apareceu Espelho, espelho meu Me diz o que é que aconteceu É o mundo que tá do avesso Uma inocência que morreu A branca de neve casou com um anão Cinderela foi pro pancadão E a bela adormecida Tomou um chá pra deitar Porque não queria acordar Nesse mundo maluco do jeito que tá A gente acaba dormindo Antes da história acabar A gente acaba dormindo, tá? O picado daqui é entender O que que o povo pretende me falar E todo mundo fala meio enxado E eu faço ganha E só fico calado Eu tô parado é na esquina Da walkie com a don't walk E bem aqui na minha frente Tem um baita de lojão E tem uma missão de saia E o carro vai voltar Que saudade tá batendo Do calor do meu serão Vamos dançar! Não vai voltar Não vai eu voltar A essa ressaca é Maria minha ex Que saudade de você Eu sei tem uns dez anos Que a gente não se vê São cinco da matina E eu ao te ligar Eu sempre ao disfarçar Você não para de xingar E se ela cantar No mar eu vou voltar Mas você me ama Maria eu sei disso Você me ama Se ela cantar No mar eu vou voltar A essa ressaca é ela Que eu vou procurar O dia tá raiando E eu preciso ir embora A chave do meu carro Eu deixo lá pra fora Porque eu não tô legal E minha consciência pesa Dirigir é só pra quem Dirigir é só pra quem Não aproveita a festa E se ela cantar No mar eu vou voltar Não vai voltar No mar eu vou voltar Ela que eu vou curar E se eu levantar No mar eu vou voltar A essa ressaca é até a próxima galera